um pouco certificado, Saretão, e é isso aí, vamos que vamos, a palavra está com você, boa noite a todos, manda ver. Cara, não sei, vocês já estão vendo minha tela, né? Sim, já estamos vendo sua tela. Beleza, bom, eu queria agradecer novamente o Pedrão aí, doutora Sandra, que não está presente hoje, queria fazer um agradecimento especial aí, nosso grande mestre Pedro Tobias, que deu uma força aí com vários slides, né, essa aula acabou caindo para mim meio que de última hora, e aí o Pedro tinha uns slides prontos, eu juntei com umas coisas minhas, e está bem longo aí na real, né, então eu vou tentar falar mais rápido do que eu geralmente falo, se alguém quiser interromper qualquer momento aí, pode interromper. Vou falar principalmente, é um roteirão geral, assim, o tema da aula é o manejo conservador de injúria renal aguda, eu vou falar um pouquinho das principais causas, de por que que é grave, quão grave é, como é que a gente faz para diagnosticar, assim, numa fase inicial no pronto-socorro, vou falar um pouco do teste da furosemida, que é uma coisa que não é tão nova, mas que é bem importante, né, e principalmente nos padrões de recuperação ou não recuperação da ira, e mostrar que isso é uma coisa bem importante no prognóstico. E aí, metade em diante, eu vou falar o principal aí, que é o tratamento conservador per se. Então, começando com relação às causas, né, de injúria renal aguda, são N causas, né, eu posso ficar falando, sei lá, horas e horas sobre as principais causas e provavelmente ainda vou esquecer, né. Então, a gente, didaticamente, né, é só didático mesmo, né, na prática não tem tanta essa importância, mas didaticamente a gente acaba dividindo para poder estudar e para poder passar, mas, assim, até é para aluno de faculdade, né, nem tanto para residente, as principais causas de injúria renal aguda em três grandes grupos, né, que são as injúrias renais agudas, que a gente fala de padrão pré-renal, que na verdade é um problema de redução da perfusão renal. A gente fala também num padrão pós-renal, que é uma dificuldade, uma obstrução da via urinária escretória, e aí as próprias doenças parenquimatosas renais. Então, a gente divide nesses três grandes grupos, cada um tem várias causas, né, eu tenho essa imagem bonita que comenta as principais causas, mas, novamente, assim, é uma coisa que é bem didática, né, mas para não esquecer as principais causas, porque, na verdade, na prática é muito comum uma forma pré-renal acabar desenvolvendo um dano parenquimatoso renal, ou, então, uma forma pós-renal para uma obstrução, se for muito prolongada, acabar resultando também num dano parenquimatoso renal. Então, são as coisas que acabam se comunicando entre si, né. No compartimento renal, que são as ilhas mais importantes, né, injúria renal que a gente acaba se preocupando mais porque é mais grave, que, frequentemente, vai demandar necessidade de nefrologista, às vezes, terapia de substituição renal, a gente divide o compartimento renal em quatro compartimentos, o rim, na verdade, em quatro compartimentos, né, a gente sabe que o compartimento que mais frequentemente resulta em injúria renal aguda são os túbulos, vou mostrar uma fotinho aí para tentar explicar por que isso acontece, tem também o interstício renal, tem o glomerulo renal e tem a vasculatura renal, né, tanto pré-glomerular quanto pós-glomerular. Agora, vou falar rapidinho, né, intersticial, do compartimento intersticial, que são aquelas células que acabam dando, assim, meio que uma ancoragem para os túbulos e para o glomerulo, o interstício renal, né, esse tecido de suporte, a principal causa de injúria renal aguda é a nefrite intersticial aguda. Então, é mais comum, assim, não tem muitas causas, né, a nefrite intersticial, ela pode ser uma reação alérgica, ou uma reação, geralmente alguma droga, ou uma reação, alguma reação infecciosa. O glomerulo, para causar injúria renal aguda, a principal doença são as glomerulones efeitos rapidamente progressivas. Os vasos, para resultar numa injúria renal aguda, tem que ocorrer uma trombose, que pode ser tanto de veia quanto de artéria, ou uma hipertensão acelerada maligna. E o dano tubular renal, que geralmente vai cursar com uma necrose tubular, ele tem dois grandes grupos de causas, né, ele pode ter lesão tubular por conta de uma isquemia, por uma hipoperfusão renal, então é uma evolução da era pré-renal, ou por uma exposição a alguma nefrotoxina, né. O tubulo renal, ele acaba tendo uma concentração muito grande do fluido tubular, e aí qualquer toxina que talvez no sangue seja uma concentração pequena, no tubulo, por ter esse processo de concentração para poder, de fato, excretar posteriormente, ele acaba ficando muito concentrado, tudo que é tóxico acaba tendo uma toxicidade principalmente a nível tubular. As principais causas no hospital, né, que a gente mais se preocupa, realmente a principal causa é o dano tubular, então a necrose tubular aguda é, pelo menos 50% dos casos, é decorrente da necrose tubular aguda. Tem essas duas principais causas, né, injúria por isquemia ou por nefrotoxicidade. Mas a gente não pode esquecer, assim, que tem essas outras causas, né, tem obstrução, tem a nefrite tercial, tem o dano vascular, tem a nefrite rapidamente progressiva, e tem a injúria pré-renal, que se não tratada vai acabar evoluindo, geralmente, para a necrose tubular aguda. Na UTI, a causa também, as principais causas são essas que eu mostrei. A principal causa, realmente, é a infecção, é o choque cético, que vai evoluir frequentemente com necrose tubular aguda. Na UTI, é muito comum ter outras causas importantes também, né, e grandes cirurgias são causas importantes, assim, de injúria renal aguda. Tem vários mecanismos envolvidos com a cirurgia, né, o próprio estresse inflamatório, a hipovolemia, às vezes um próprio dano tessidual, né, uma lesão inatrogênica do trato urinário, etc., mas as grandes cirurgias são uma causa importante. Choque cardiogênico na UTI também é uma coisa bastante importante, né, lógico que depende muito do padrão do hospital, né, eu trabalho no Agacor e a gente vê choque cardiogênico na enfermaria toda hora. Então, dependendo do hospital, se for hospital cardiológico, muitas vezes ele vai acabar tendo o choque cardiogênico como a principal causa de injúria renal aguda. Mas, assim, em latocenso, na maioria dos hospitais, a principal causa é sempre sepse. Então, eu tinha falado um pouquinho antes com relação aos túbulos, né, o túbulo renal, ele é uma estrutura muito frágil, assim, por quê? Porque ele é irrigado por vasos sanguíneos que se formam logo depois de ter formado o capilar glomerular, essa arterioleferente, ela acaba se ramificando e ela se distribui de uma maneira, assim, meio, não é uniforme, né, é uma maneira meio errática entre os túbulos. Então, você vê que as porções mais proximais dos túbulos renais têm uma vasculatura, assim, bem desenvolvida. Então, não é tão comum desenvolver lesão hipóxico-isquêmica nas porções mais proximais do túbulo. Já nas porções, principalmente, da alça de Henle mais distais, você vê que a vasculatura é super frágil, assim, né, então, qualquer hipotensão e qualquer isquemia é muito comum causar a necrose desses túbulos. E aí, aqui à direita, a gente vê essa foto meio bonita também, você vê que o túbulo, ele, quando tem esse dano hipóxico, ele acaba desenvolvendo um processo de necrose e aí essas células tubulares necrosadas acabam indo parar dentro do lúmen tubular e aí acabam obstruindo, né, o lúmen tubular. Então, é muito comum a necrose tubular aguda desenvolver oligura e, às vezes, anúria. E aí, com o passar do tempo, o túbulo, ele vai se regenerando até voltar ao aspecto pré-lesão, né. Então, a necrose tubular aguda, o primeiro conceito aí é que ela é reversível, mas raramente ela é reversível para o padrão pré-lesão. Então, você geralmente acaba podendo reverter essa lesão se você tratar a causa, se você... E aí eu vou falar mais pra frente, né, dessas principais formas de tratamento, mas raramente você volta para o basal, você sempre vai ficar algum tipo de sequela. Com relação, assim, a essas várias causas que eu já falei, várias vezes a causa é óbvia, assim, você sabe o que está acontecendo, né. O paciente está na UTI com droga vasoativa, chocada, é um choque certo, está recebendo vancomicina, aminoblicosídeo, anfo, etc. E aí está com uma necrose tubular aguda. Na verdade, assim, você faz um diagnóstico meio presuntivo, você sabe qual que é a causa, você não precisa investigar. Eu até tinha mostrado esse slide aqui numa outra aula que eu dei, né, mas só pra lembrar, quando você não sabe a causa, a investigação mínima da injúria renal aguda é sempre baseada em dois exames, né, o exame de ultrassonografia, principalmente pra tentar descartar um processo de obstrução renal, e o exame de urina 1, pra tentar descartar uma causa que não seja uma causa óbvia. E aí a gente chama a atenção, a gente procura no exame de urina 1, principalmente a presença de uma proteínura mais importante, uma imatúria. Eu acho que o André falou bastante disso na aula dele, né, de glomerulonefrite na emergência, mas a gente pensa em tentar achar na urina alguma coisa que está diferente ali, pra pensar em glomerulonefrite ou em nefrite intercial. Eu sempre mando esse slide também só pra lembrar, assim, a gente cobra muito, assim, os residentes, porque a gente ouve muito isso e é uma coisa que incomoda um pouco, né, ah, não, é uma urina infecciosa. A presença, assim, de leucocitúria na urina, ela não é necessariamente relacionada com infecção aguda ou crônica, né. A leucocitúria é uma coisa super inespecífica, né, a própria pneumonia, que a gente vê toda hora, pode causar leucocitúria, nefrolitíase, e aí tem várias dessas causas que eu tô citando aqui, né, necrose de papila, prostatite, nefrolitíase, defeito intercial, tuberculose, então, lembrar, assim, o diagnóstico de infecção urinária não é baseado na urina 1, é baseado na urocultura e na presença de sintoma. Com relação, assim, à injúria renal aguda nos últimos anos, a gente tem visto um aumento muito importante, assim, e tem visto um aumento importante, principalmente na idade mais avançada. Esses pacientes que têm vivido cada vez mais, né, paciente que é sobrevivente de câncer, paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, de transplante, tem vivido cada vez mais com um peso muito grande das comorbidades, acaba desenvolvendo doença renal crônica, e a gente sabe que a doença renal crônica é o principal fator de risco para injúria renal aguda. Então, assim, a gente tem visto na população idosa desenvolver cada vez mais injúria renal aguda, e são pacientes que têm uma gravidade sempre maior, né, tem uma reserva fisiológica menor, uma reserva renal muito menor, e tem um risco muito maior de desenvolver injúria renal aguda, injúria renal aguda mais grave, necessidade de uma terapia específica. O diagnóstico de injúria renal aguda, a gente acaba fazendo toda hora no pronto-socorro, e é uma coisa que até banalizou, assim, ah, é fácil fazer o diagnóstico de ira e tal, dosar a uréia e a creatinina. Na verdade, não é tão simples assim, né, a gente tem visto nos últimos anos o desenvolvimento de alguns biomarcadores, e a gente tem visto que a creatinina e o débito urinário, que são os marcadores que a gente utiliza atualmente, eles não são necessariamente os melhores formas de fazer o diagnóstico. Eu botei esse, na verdade, só o título, né, eu vou citar um pouquinho os principais problemas da creatinina e o débito urinário, mas esse é um artigo bem legal, eu acho que é da crítica qualquer, e, na verdade, aproveitando, já vou fazer esse spoiler, né, durante a aula, eu vou botar, assim, vários artigos que são bem interessantes de ler, assim, eu vou citar o que eu acho que é mais interessante de cada artigo, mas muita coisa que vale a pena, quem tiver interesse aí na nefrologia, quem tiver afim de estudar, dá uma lida, porque são artigos bem legais mesmo, bem resumidos, assim, né, esse aí fala sobre 10 problemas do diagnóstico atual da injúria renal aguda, né, o diagnóstico atual da injúria renal aguda, ele mudou nos últimos anos, né, a gente tem desenvolvido esses critérios de diagnóstico que são baseados atualmente em duas informações, é a elevação da creatinina ou a redução do débito urinário, e tanto a elevação da creatinina quanto a redução do débito urinário são marcadores funcionais, então o que que acontece? Teve a lesão renal, ou às vezes nem teve a lesão renal, quando é uma ira pré-renal, mas o rim, ele reduziu a função dele, e aí ou aumentou o marcador que é a creatina, que geralmente é excretado pelo rim, ou reduziu a produção do débito urinário, então assim, primeiro você já vê que o diagnóstico atual da injúria renal aguda, ele é tardio, você tá esperando o rim ter uma disfunção, pra daí começar a acumular a creatina ou reduzir o débito urinário, pra daí você dar o diagnóstico, então o diagnóstico ele já é tardio, e a gente acaba várias vezes já perdendo o melhor momento, pra poder ter uma interferência e reverter a ira, desenvolver uma ira menos grave, né, bom, com relação a esses critérios, então, né, a gente teve, é, você sempre fala isso, tem 35 critérios diagnósticos de ira na literatura, você tem 35, porque nenhum é muito bom, né, mas assim, os mais recentes começaram a ser desenvolvidos em 2004, foi primeiro o Rifle, depois em 2007 o Akin, e agora o que a gente utiliza atualmente é o Cadigo, e eles foram, foram formas que a gente foi criando, né, pra tentar deixar o diagnóstico, assim, mais disponível na maioria da população mundial, né, então a gente usa esse diagnóstico em qualquer lugar, né, ou quase qualquer lugar, você consegue facilmente, assim, dosar um débito urinário, e com pouco recurso você consegue dosar uma creatinina, então são coisas que são relativamente bem disponíveis, né, mas você vê que foi assim, desde 1940, a gente tem descrição de injúria renal aguda, e que mais recentemente a gente começou a fazer esse diagnóstico com base nesses critérios. O atual que a gente utiliza, então, é esse critério de Cadigo, né, que é de 2012, é uma sociedade mundial super famosa, e ela, ela dá o diagnóstico de injúria Cadigo 1, que é a forma mais leve, com base na elevação da creatina por 0,3 mg por decilitro em 48 horas, ou uma elevação de 50% em relação ao basal dos últimos 7 dias, ou uma redução do volume urinário para menos que 0,5 ml por quilo por hora, por uma duração maior do que 6 horas. Ele é basicamente uma forma que eles usaram de juntar a parte que era mais sensível do Rifle e do Akin, para tentar, de fato, fazer o diagnóstico e não perder nenhum diagnóstico, porque a gente sabe que injúria renal aguda é muito letal, eu vou mostrar umas tabelinhas aí mais para frente, e a gente quer evitar o máximo de ter, tipo, está na tua cara, está vendo uma ira, e não diagnosticar, e às vezes mandar o cara embora para casa, e ele acabar piorando, e sair, ou acabar morrendo em casa, a gente nem, acabar nem diagnosticando. Então, é uma forma de tentar deixar o diagnóstico mais amplo possível. Mas, novamente, tanto a creatina quanto o débito urinário, são marcadores funcionais, então, eles são sempre mais tardios. Eu passei, agora eu vou voltar, e a gente não tem muito disponível na prática ainda, mas a gente, com o passar do tempo, tem desenvolvido os biomarcadores, e eles são marcadores, tem alguns que são dosados no sangue, tem alguns que são dosados na urina, eles são uma forma, assim, de a gente tentar avaliar, de fato, o dano estrutural renal. E eles são muito importantes, por dois motivos principais, assim, eles são importantes, porque eles acabam fazendo o diagnóstico mais precoce, então, você consegue, assim que teve a lesão renal, você acaba diagnosticando e consegue, pô, beleza, se o paciente é mais grave, vamos olhar com mais calma, por que ele está tendo essa lesão renal? Vamos tentar reverter. Eu vou falar bastante na aula, as principais formas do manejo conservador da ira, mas, se já teve elevação de biomarcador, abre o olho, tem alguma coisa errada. E uma outra coisa muito importante dos biomarcadores, assim, de alguma forma, tentar fazer o diagnóstico diferencial, entre uma lesão que é parinquimatosa renal, tem uma ira verdadeira, de uma ira pré-renal. Se o cara tem uma elevação da ureia, da creatinina, redução do débito urinário, mas os biomarcadores não elevaram, é porque não tem uma lesão parinquimatosa renal, só tem uma elevação dos marcadores funcionais. Então, é porque esse rim, provavelmente, ele está mal perfundido. Então, o teu tratamento vai ser mais pensando, bom, como é que eu vou perfundir melhor esse rim? E aí, você vai mais para esse lado de ira pré-renal. Enquanto se ativar a elevação do biomarcador, você vai pensar mais numa ira parinquimatosa renal. Então, eles são importantes no diagnóstico diferencial, no diagnóstico mais precoce, também no prognóstico, mas é bem parecido, assim, o racional do BNP, na função cardíaca, e a troponina. A troponina é uma lesão estrutural, enquanto que o BNP é um marcador funcional. E também é muito importante no prognóstico. O cara teve um infarto, teve uma tropa tocadinha, beleza, ele morre mais, mas ele morre pouco mais. Agora, se é uma tropa estourada, ele vai morrer muito mais. E os marcadores, os biomarcadores renais, são bem, tem esse mesmo raciocínio. Então, eles são muito importantes no prognóstico. A ira, então, a gente diagnostica com base atualmente, nos critérios do cardíaco, e a gente também consegue dar uma primeira prognosticada, com base no cardíaco. A gente tem esses três estágios, então, eu já falei para vocês o estágio 1, o estágio 2 é quando eleva entre duas e três vezes a creatina, ou quando tem uma redução do débito urinário para menos que 0,5 ml por quilo por hora, por mais de 12 horas. E o estágio 3 é o mais grave, é quando mais do que triplica a creatina, ou a creatina fica acima de 4, ou ele reduz o débito urinário para menos que 0,3 ml por quilo por hora, por mais de 24 horas. Quanto maior o estágio, maior a gravidade. Então, para vocês terem uma noção, essa relação, ela não é linear. A ira cardíaco 2, ela mata mais que a ira cardíaco 1. E a ira cardíaco 3, ela mata muito mais. Então, é uma curva que é exponencial, não é linear. Então, quais são os principais problemas aí do nosso diagnóstico atual? O primeiro problema é com relação à creatinina, né? Ela é um metabólito da creatina fosfato, que tem dentro de todas as células musculares estriadas, principalmente. Então, para você poder conseguir dosar a creatina, a creatinina, desculpa, você precisa ter massa muscular, você geralmente tem um catabolismo muscular, ele tem um anabolismo, ele sempre fica mais ou menos em um equilíbrio, e aí essa creatinina que cai na corrente sanguínea, é filtrada pelo rim, é eliminada. Se o paciente não tem muita massa muscular, ele não tem muita creatina fosfato, não gera muita creatinina, e por mais que ele tenha uma função renal ruim, ele pode não elevar demais a creatinina. Então, isso é uma coisa muito importante. A massa muscular e a ingesta proteica são muito importantes. Então, a gente vê assim que, para um paciente, às vezes, que tem uma massa muscular muito desenvolvida e tal, a creatinina é sempre mais elevada, enquanto para um paciente magrelo, a creatinina é sempre mais baixa. É difícil, a gente não tem uma forma muito precisa de saber exatamente, apesar de a gente utilizar as fórmulas de, por exemplo, Co-Croft-Gout, MDRD, CKD-EPI, a gente utilizar o peso, é difícil você conseguir avaliar de uma maneira bem precisa a massa muscular. Você avalia o peso, mas você não avalia o músculo. Então, a gente não tem uma ideia muito precisa, assim, a gente tem uma estimativa, né? Outros problemas da creatinina, eu já falei, então, da massa muscular, mas uma coisa muito complicada são os pacientes amputados, e a gente vê amputado toda hora no ponto de socorro, né? Paciente diabético, hipertenso, vasculopata que é amputado, frequentemente, ele pode ter uma creatinina que é toda bagunçada, porque ele tem um volume circulante efetivo menor, por conta do membro amputado ou dos membros amputados. Paciente que é muito magrelo, é o meu caso, infelizmente, sempre vai ter a creatinina mais baixa. Paciente vegano, a gente tem visto cada vez mais, tem menos massa muscular, ingere menos proteína de fonte animal, então, vai ter muito menos creatinina, vai ter menos creatinina fosfato, muito menos creatinina. Pacientes hepatopatas, então, é uma coisa que a gente vê isso direto. O paciente hepatopata, primeiro que ele já é todo vasodilatado, ele já é todo hipervoleiro, todo expandido, então, a creatinina dele já está toda hemodiluída, e além disso, ele não tem massa muscular, ele tem hiperestrogenismo, hipoandrogenismo, por conta da cirrose hepática, e aí ele não forma massa muscular. Não, forma massa muscular, não tem creatinina fosfato, não tem creatinina. Então, aqui é só para ter uma noção, assim, a creatinina, ela varia de acordo com a nutrição, varia de acordo com o volume circular efetivo, então, o paciente que está todo expandido, recebeu, sei lá, 15 litros de soro, você vai acabar diluindo toda a creatinina nele. O paciente que tem muito edema, vai acabar diluindo também. Tem algumas drogas, eu não falei, eu falei meio rápido, mas o rim, ele filtra livremente a creatinina, mas os túbulos, tanto eles reabsorvem, quanto eles secretam. E tem algumas drogas, e a mais clássica que a gente fala é o Bactrin, mas tem que lembrar também do Tazocin, tem várias drogas que fazem aumentar a secreção tubular da creatinina. E aí, isso aí também acaba confundindo toda a história. Então, a creatinina, ela tem vários problemas. Além disso, ela é um marcador sempre tardio. entre você ter a lesão muscular, que é normal, você cair essa creatinina no sangue, o rim deixar de filtrar e se levar na corrente sanguínea, costuma demorar geralmente de 24, 48, até 72 horas. Então, eu já tinha dito que assim, o marcador é funcional, ele é atrasado, a creatinina é muito atrasada, ela demora às vezes até 3 dias para a creatinina começar a se elevar. Então, isso é muito importante. Um outro problema, frequentemente a gente não sabe a nossa creatinina basal. Eu mesmo sou nefrologista, eu não sei. Assim, eu dosei a minha, acho que tem uns 3 anos atrás, depois nunca mais dosei. Como é que a gente vai saber se você elevou 0,3 mg por decilitro ou 50% do seu basal dos últimos 7 dias, se você não sabe o seu basal? Então, isso é uma informação importante. Se o paciente tem 20 anos, tem nenhuma comorbidade, ele chega no PS, você espera que ele tenha uma creatinina normal, ele tem nenhuma comorbidade, por que ele tem uma doença renal crônica? Agora, é muito comum o paciente chegar para a gente no pronto-socorro, é de 60, 70 anos, é hipertense diabético, tem várias comorbidades. A gente nunca tem como saber se ele é doente renal crônico ou não de uma maneira 100% precisa. Então, se não saber a creatinina basal, dá uma confundida. O Cadigo, ele dá uma orientada, assim, para a gente ter algum norte, né? Mas não é uma coisa também super adequada. Ele pede para a gente estimar se o paciente não tiver nenhuma comorbidade importante, não tiver nada que sugira que ele já tenha uma doença renal crônica, que você, se você não tiver a creatinina basal, que você estime que esse paciente tem um clínice de 75 ml minuto. E aí, ele consegue, com base no sexo e na idade, dar mais ou menos quanto que seria uma creatinina normal ter um clínice de 75 de acordo com o sexo e com a idade. Então, o Cadigo dá essa dica aí. Mas, novamente, o paciente que acaba parando no pronto-socorro, geralmente a gente não consegue confiar nisso, porque ele pode já ser doente renal crônico. Uma outra coisa que é muito importante é a questão do balanço hídrico. A gente vai, eu vou falar um pouquinho de reposição volêmica, eu acho que mais para frente o Dr. Pedro Tobias vai dar uma aula que é bem importante com relação a manejo de avaliação da volemia e hidratação, etc., reposição volêmica. Mas uma coisa muito importante é que, assim, a gente sabe que hidratação volêmica muda a creatinina. Não importa se você der 500 ml ou 1 litro, mas quanto mais volume você der, mais você vai acabar diluindo esse paciente e, consequentemente, diluindo a creatinina cérica. E isso é muito importante, porque você, às vezes, deu 5 litros para o cara que ele chegou com uma certa acidose diabética e aí você dosou uma creatinina normal, só que ele podia não ter uma creatinina normal antes de você ter dado esses 5 litros e você acaba perdendo esse diagnóstico. Um paciente que é muito mais grávido que se ele não tivesse uma injúria renal aguda. Então tem uma forma meio simples que é você ter esse fator de correlação pelo balanço hídrico. Se você sabe quanto de hidratação o paciente recebeu, você consegue fazer esse cálculo aí e saber quanto é que seria a creatinina dele se ele não tivesse recebido esse volume. Essa é uma tabela que é importante ser entendida assim. Ela não é difícil de entender, na verdade. Eu já falei algumas vezes que o diagnóstico precoce é fundamental na ira, porque depois se já tiver instalada a ira, várias vezes você não vai ter uma coisa muito efetiva em termos de tratamento para poder reverter o prognóstico do paciente. Então diagnosticar precocemente é fundamental. E perder 24, 48, 72 horas é mais fundamental ainda. Então essa tabela, depois a galera pode ver parar a aula e ficar vendo essa tabela com calma, mas a gente tendo um processo normal de uma injúria renal aguda com uma elevação progressiva da creatinina, se você tiver dado uma hidratação venosa, consequentemente ter reduzido essa creatinina, você vai demorar mais tempo para perceber que a creatinina se elevou com base nesse balanço hídrico. E aí muitas vezes você vai acabar perdendo, você vai acabar atrasando o seu diagnóstico. Então se era um cara que estava numa ira cadigo 3, estava com uma creatinina de 1, que subiu no outro dia para 1,3, 1,5, você já percebeu, a gente foi de 1 para 1,3, já tem ira, é mais grave. Só que aí se antes de você ter percebido isso, você foi lá e hidratou ele demais, expandiu, em vez de 1 para 1,3 foi de 1 para 1,1, você não fez esse diagnóstico naquela hora. Aí passou mais dois dias, foi de 1,1 para 1,2. Aí só no terceiro dia que foi de fato para 1,3. Então basicamente estou enrolando, mas só para falar, se você hidratar demais, você vai ter um diagnóstico mais tardio. E isso acaba mudando bastante o prognóstico. Então beleza, o diagnóstico é com base na oligúria e na creatinina e aí eu vou falar um pouquinho agora mais da oligúria. A oligúria é uma coisa que ela é super antiga na literatura. A gente tem desde 1813, isso é uma foto bacana, de uma publicação, não sei nem que revista que foi, mas uma publicação super antiga que mostra que se o paciente desenvolve uma redução do débito urinário, a morte muito provavelmente vai tomar lugar rapidamente. Então a gente sabe desde 1813 que desenvolver a oligúria está relacionado com o mal prognóstico. Então a oligúria é do mal. E atualmente a gente tem uma definição que ela é meio arbitrária do que é a oligúria. Atualmente a gente fala que a oligúria tem um débito urinário em 24 horas menor que 400 ml. Mas assim, a gente tem poucas evidências claras na literatura que 400 ml é o melhor marcador de que de fato a partir de 400 ml a mortalidade aumenta. E às vezes, na verdade, a oligúria nem sempre está relacionada com o processo patológico. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, mas várias vezes o paciente desenvolve uma desidratação, mas ele ainda tem uma função renal normal e sei lá, correu uma maratona, está no meio do deserto e o rim dele ainda está funcionante, não tem ainda uma lesão parinquimatosa, ele entende que ele está desenvolvendo um aumento da osmolaridade plasmática e ele vai reter, vai ativar o sistema renino de artesiladosterona, vai reter sal e consequentemente água e nem sempre a oligúria também é maléfica. Então, primeiro, que nem toda oligúria é maléfica, segundo, que talvez 400 ml não seja o melhor marcador e às vezes 6 horas é pouco, eu tinha falado mais cedo, o diagnóstico de iracardigum é um débito urinário menor que 0,5 ml por quilo por hora por maior que 6 horas. Mas será que 6 horas é o melhor marcador? Será que não é muito pouco? Provavelmente é. Então, tanto a creativa quanto a oligúria tem vários poréns. E aí, no paciente, essa é uma foto super antiga, uns ventiladores que devem ter sido da década de, sei lá, 80, umas bombas tudo antigas, mas você vê que já naquela época a gente já tinha essa preocupação. de um paciente em UTI que recebe nutrição parenteral, bomba de insulina, bomba de noradrenalina, antibiótico, está recebendo várias portas de entrada. Se ele urinou 405 ml, você não vai considerar, recebendo todo esse volume, ele fez um balanço hídrico positivo de 3, 4, 5, 10 litros, você não vai considerar ele como oligúrico? Com certeza você vai, né? Um paciente está recebendo um volume muito grande, está urinando um pouquinho acima de 400 ml e ainda é muito pouco, né? Então, uma definição totalmente arbitrária, mais importante do que o próprio débito urinário em uri de 24 horas é o balanço hídrico. Então, como eu tinha dito, assim, nem toda oligúria é necessariamente patológica, né? Várias vezes o paciente pelo estresse inflamatório, pela desidratação, etc., ele ativa o sistema adrenérgico, ativa o ADH, ativa o sistema renina e o testesodosserona, pode desenvolver uma oligúria sem necessariamente ter lesão parenquimatosa renal. E aí, essa tabelinha é de uma página bem boa que eu sigo bastante, que é o EM-CRIT. Na verdade, eu peguei essa tabelinha só para falar, assim, que a ausência da... a presença da oligúria pode ser grave, pode não ser grave, pode denotar injúria renal aguda. Agora, a oligúria, ela ajuda na diferenciação entre uma ira pré-renal e uma ira renal. em geral, a ira pré-renal sempre cursa com oligúria, enquanto que a ira renal pode cursar ou pode não cursar com oligúria. Agora, o padrão pré-renal, se o rim está hipoperfundido, ele vai estar hiperativando o sistema renininho de angiotensinal doceano, ele sempre vai ter oligúria. Então, a pré-renal sempre tem uma oligúria, já a renal não necessariamente. Outros problemas do débito urinário são os pacientes que acabam tendo uma redução da taxa de filtração glomerular, então, eles têm uma injúria renal aguda, mas que, por algum outro mecanismo, ele mantém o débito urinário. E aí, o mais comum, assim, são os pacientes que estão desenvolvendo hiperglicemia, quando a gente ultrapassa 180 da glicemia, você acaba perdendo a capacidade de reabsorção tubular de glicose, então, vai acabar parando mais glicose no túbulo do que devia, e essa glicose acaba puxando água, então, o paciente frequentemente, ele pode ter uma diurese que a gente fala osmótica, mesmo tendo uma injúria renal aguda. Se o paciente usa manitol, é mais ou menos parecido o mecanismo, se o paciente tem uma tubulopatia primária, sei lá, tem um guiter, uma barta, umas coisas que são meio raras, ele pode desenvolver uma ira, mas por conta da tubulopatia e dificuldade de reabsorção de eletróides no nível tubular, ele mantém o débito urinário, mesmo estando em injúria renal aguda, então, esses pacientes são bem particulares. Outro paciente que é bem particular é o paciente obeso mórbido, às vezes o paciente pesa 150, 200 quilos, e ele tem um metabolismo, lógico, os 200 quilos tem célula, tem um metabolismo acontecendo, mas ele não precisa urinar por esses 200 quilos, ele tem, sei lá, 100 quilos de tecido adiposo, e esse tecido adiposo, ele é menos metabolicamente ativo, então ele gera menos creatinina, gera menos ureia, então você precisa urinar menos por esse tecido adiposo do que pelo resto, pelas vísceras, pelas células musculares estriadas. Então, o paciente que é obeso mórbido, se você for avaliar lá o ml por quilo por hora, ele vai estar sempre em ira, ele sempre vai estar com menos que 0,5 ml por quilo por hora. Beleza. Então, eu acho que os principais problemas da creatina e do débiturinário já foram. Outro conceito importante, eu sei que a duração da ira é importante, além do estágio da ira, cada dia 1, 2 ou 3, quanto mais tempo durar, durar semanas, às vezes até meses, pior vai ser o prognóstico, tanto o prognóstico geral, mortalidade desse paciente, quanto o prognóstico renal. E é para falar em prognóstico agora, assim, eu acho que a gente, meio que na prática, não é tão difícil prognosticar, né? Se o cara está com uma ira, cadigo 3, na UTI, com droga vasoativa, tem um SAPS alto, etc, sofra super alta, a mortalidade é óbvio que é alta. Por outro lado, se é um cara que chegou com uma diarreia, um paciente que tinha uma função renal normal, fez uma desidratação bizarra e tem uma ira tocadinha, óbvio que o prognóstico é melhor, mas vários desses pacientes estão no meio do caminho, nem é um cara extremo, que vocês sabem que o prognóstico é ruim, nem é um cara extremamente bem. E aí, nesses casos, para tentar prognosticar, a gente, ao longo dos últimos anos, tem tentado desenvolver alguns métodos para saber quem que é mais grave, quem que provavelmente precisa de proteína, quem que a gente tem que chamar o néfro mais precoce, quem que talvez se beneficie de diálise mais precoce, tudo isso são formas de a gente tentar prognosticar esses pacientes do meio termo, nem muito grave, nem muito leve. E desses testes aí, o que mais a gente tem estudado e tem mais visto ter uma boa correlação com o risco de injúria renal aguda, de progressão da injúria renal aguda, é o tal do teste da furosemida, né? Primeira coisa assim, o teste da furosemida, eu vou falar mais pra frente na parte propriamente de manejo conservador da ira, quando que a gente usa diuréticos, né? Mas assim, a furosemida é um diurético de alça, a gente só vai utilizar o diurético de uma maneira terapêutica quando você considera que o seu paciente está hipervolêmico. Da mesma forma, você só vai hidratar, só vai expandir esse paciente quando você considerar que ele está hipovolêmico. E isso não é fácil, né? Eu estou falando numa aula, eu estou sentadão aqui em casa, é fácil, né? Mas na prática, na beira do leito, a gente sabe que avaliar a volêmia dos pacientes é super difícil. Acho que o Toba realmente vai dar essa aula aí, acho que é fundamental todo mundo ver. Então, novamente, não é fácil você saber se você tem que dar diurético ou se você tem que hidratar. se você considerar que o paciente está euvolêmico ou hipervolêmico, uma das formas de prognosticar essa injura renal aguda é você fazer o teste da furosemida. A gente jamais vai fazer um teste da furosemida em um paciente que está hipovolêmico, não faz sentido nenhum. Você vai, tá bom, é um teste diagnóstico, mas você vai acabar piorando o prognóstico desses pacientes. Então, se ele está ou eu ou hipervolêmico, você pode fazer o teste da furosemida. O que é esse teste? Ele é baseado nesse artigo da Critical Care, que é basicamente assim, nos pacientes que estavam em ira cadigo 1 ou cadigo 2, então era uma ira relativamente leve, você expor esse paciente a um diurético de alça e aí a dose é essa que eu botei na tabelinha, 1,1 miligrama por quilo em bolos, se o paciente é meio que virgem de diurético, ou 1,5 miligrama por quilo se ele estava sendo exposto ao diurético nos últimos 14 dias e avaliar como é que vai ser o débito urinário desses pacientes. E aí eles botaram uma curva ROC lá e eles viram que se depois de 2 horas o valor que está mais correlacionado com o risco do paciente evoluir com uma ira cadigo 3 e consequentemente acabar necessitando de diálise, consequentemente ter uma maior mortalidade, é em 2 horas ele ter um débito urinário de pelo menos 200 ml. Então se acontecer menos do que isso, menos que 200 ml, você sabe com uma especificidade de 84% e uma sensibilidade de 87% que ele vai evoluir para uma ira um estágio mais avançado cadigo 3 e que com certeza é um cara mais grave. Então aqui é mais ou menos só para mostrar assim, quanto maior o débito urinário, menor vai ser a chance do paciente evoluir para uma ira mais avançada. Mas na curva ROC, o que a gente viu de uma maneira mais adequada é em 2 horas menos 200 ml. Então novamente, assim, a gente para usar esse teste, ele é um teste diagnóstico para avaliar o prognóstico, mas ele também tem um viés terapêutico, você vai acabar dando o diurético e vai acabar alterando esse paciente. Então você só vai fazer isso se você considerar que ele está ou eu ou hipervolêmico. E aí, assim, beleza, o teste da furosemida está super bem estabelecido, a gente acaba não utilizando tanto na prática, mas poderia utilizar e mais recentemente a gente tentou avaliar outros marcadores para tentar saber mais ou menos esses prognósticos. E como eu tinha dito antes, os biomarcadores são uma coisa que é bastante tentadora, uma coisa que a gente tem usado cada vez mais. A gente sabe quanto mais alto tiver o biomarcador é porque teve mais lesão de túbulo, mais lesão de glomérido. Então, claramente, você ter biomarcadores mais elevados mostra que você tem uma lesão mais grave com um risco maior de progredir. Mas, por incrível que pareça, biomarcadores são super caros, são pouco disponíveis e eles são menos acurados do que o próprio teste da furosemida. Então, o teste da furosemida é a maior coisa que a gente tem. Todos esses biomarcadores Enigal, Interessante 18, Kim1, todos eles são interessantes, mas tem uma acurada de 70%, 65%, 54%, mas o teste da furosemida tem 87%. Então, o teste da furosemida é o que a gente mais tem que utilizar, por incrível que pareça. Beleza, acho que com relação à prognosticação, o teste da furosemida é importante, o artigo está lá da Critical Care, quem tiver interesse vale muito a pena ler. Já tendo diagnosticado, então, tendo tido uma maneira de prognosticar o que vai acontecer com esse paciente daqui para frente, é uma coisa muito importante tentar entender depois que aconteceu a ele e o que aconteceu com esses pacientes. Então, a gente tem visto cada vez mais que o prognóstico renal está muito relacionado com o prognóstico geral do paciente. O cara que desenvolve uma ira e que recupera rapidamente em 48 horas, em 72 horas, a creatina volta normal, o débiturinário aumenta, o prognóstico geral dele melhora muito. Enquanto que um cara que demora muito tempo para recuperar da ira morre muito mais. Um cara que recupera da ira, mas que novamente volta a ter uma nova agudização, ele piora, ele morre mais também. E um cara que nunca recupera é o que tem o pior prognóstico. Então, a gente tem visto que não é só importante você recuperar a função renal desse paciente. A forma que você recuperou, quão rápido você recuperou, é fundamental. Quanto mais rápido e quanto menor o risco de recidivas, melhor o prognóstico desses pacientes. As principais formas que a gente tem de avaliar essa evolução é você ter o insulto, você teve a recuperação completa. Se teve a recuperação completa, perfeito. É o melhor prognóstico possível. Muito comumente ele desenvolve a ira e aí ele acaba ficando meio que com uma sequela renal e aí ele vai progredindo lentamente para o desenvolvimento de uma doença renal crônica. Isso pode ser mais rápido ou mais devagar. Se ele desenvolver depois de uma ira uma doença renal crônica terminal, com certeza é o pior prognóstico. E aí esse trabalho do Kellon de 2017, ele avaliou uma população na UTI bem grande, você vê assim, 45 mil pacientes, mas nem todos desenvolveram ira, só mais ou menos um terço desenvolveu ira. Então 17 mil pacientes desenvolveram ira. Desses 17 mil, 36% não recuperaram, enquanto que 63% recuperaram no período de sete dias. Desses 63% que recuperaram, 25% teve uma recuperação sustentada, foram os que evoluíram melhor. Já os que recuperaram, mas não ficaram sustentados, eles podiam ter um relapso, uma nova agudização e nunca mais recuperar ou recuperar. E isso importou muito no prognóstico. Então, eu falei meio rápido, mas nessa tabela também é uma forma de entender. Se o cara nunca recuperou, ele tem a pior mortalidade. Ele ali, num período de um ano, ele tem menos que 50% de sobrevida. Se ele recuperou, mas aí ele relapsou e não recuperou, aí ele tem um prognóstico muito ruim também. É melhor do que se ele nunca recuperou, mas também é muito ruim. Uma sobrevida em um ano de 50%. A melhor situação é se ele recuperou e nunca mais relapsou. E aí tem essas outras duas possibilidades. Ele teve uma recuperação, mas aí ele relapsou e aí ele recuperou precocemente, novamente. Então, ele ficou meio confuso, né? Mas, basicamente, se ele nunca recuperou, se ele recuperou, mas relapsou e aí nunca mais recuperou, ele tem o pior prognóstico. Então, tão importante quanto a forma como foi a ira é como é que ele recuperou pós-ira na própria internação. E aí, assim, esse trabalho que é bem importante, ele tentou avaliar quais são os principais fatores que sugerem que ele não vai recuperar. E aí, os principais fatores que sugerem que ele não vai ter uma recuperação é uma idade mais avançada, é o sexo feminino, é a presença de doença cardíaca, é a presença de necessidade de droga vasoativa. Isso foi um fator de risco muito importante. O cara que precisou de vaso opressor, ele teve um fator de risco, assim, 50% a mais de não recuperação. Então, obviamente, quanto maior a gravidade da necessidade de droga vasoativa, instabilidade hemodinâmica, tempo prolongado em UTI, cada vez que vai acrescentando esses fatores, tem um risco menor dele recuperar. Acho que esse slide é só mais ou menos uma revisão disso que eu falei, desse trabalho que é bem importante. Eu vou falar agora um pouquinho do próprio manejo conservador da ira. Então, acho que já falo um pouquinho de diagnóstico, tem vários problemas, prognóstico, testa furos de vida que é importante, lembrar dos biomarcadores, apesar de que não estão disponíveis, lembrar que a forma como ele recupera é fundamental. Então, tão importante que eu tratar a causa e reverter, é garantir que ele vai reverter, que não vai reagudizar. e aí agora eu vou falar como é que a gente faz de fato para reverter essa injura renal aguda. Então, assim, é uma coisa meio multifatorial, não é uma coisa tão simples. Injura renal aguda é uma coisa que é super complexa e o tratamento raramente ele é pontual. Você não vai ter só uma medida para tratar essa injura renal aguda. Você vai ter que fazer uma coisa bem global, vai ter que melhorar o paciente como um todo. Coisas importantes, assim, é tentar achar a causa da ira. E tem algumas causas que tem um tratamento específico. Eu vou falar quais são as principais causas que tem tratamento específico. A gente tem que tentar evitar ao máximo novas agressões. Então, se o cara for precisar de antibiótico, se possível, use um antibiótico menos nefrotóxico. Se ele for precisar fazer algum exame de imagem, se for possível, evite contraste iodado. Nem sempre é possível. E eu acho, pessoalmente, que o contraste iodado que a gente utiliza mais atualmente, ele não é o bandido que nem a gente imaginava no passado. Ele é menos importante. Eu acho que dar o diagnóstico é fundamental. Mas se você puder dar o diagnóstico de uma maneira menos invasiva que não é esse contraste, melhora, obviamente. Uma coisa muito importante que eu vou falar um pouquinho mais é tentar estabelecer uma perfusão tecidual adequada e uma perfusão renal adequada. A gente sabe que 20 a 25% do diabo cardíaco vai parar no rim. Se o cara está com uma hipoperfusão tecidual, um dos órgãos que mais sofre é o rim. E aí, lembrando aquele slide que eu mostrei lá no começo, o túbulo renal tem uma vasculatura muito deficiente, principalmente na alça de Healy. Então toda hipotensão, toda isquemia, o rim, ele sofre de uma maneira muito importante. E aí, por último, a gente tem que tentar manejar tanto o distribuidor eletrolítico e o distribuidor ácido básico. A gente sabe que a injura renal aguda resulta em distribuidor eletrolítico. O cara tende a ficar hipervolêmico. Às vezes ele está hipovolêmico e essa foi a causa da ira, mas quase todas as vezes o cara desenvolve ira e ele tende a ficar hipervolêmico. E tanto a hipovolemia quanto a hipervolemia perpetua a injura renal aguda. Então tratar o distribuidor eletrolítico é fundamental. E o manejo é o ácido básico da mesma forma. A gente sabe que na maioria das vezes o paciente que desenvolve injura renal aguda ele desenvolve um processo de acidose metabólica. Ele acaba acumulando uns ácidos no voláteis, ele perde a capacidade de regeneração de bicarbonato tubular, ele desenvolve a acidose. E a gente sabe que a acidose perpetua a injura renal aguda. Então tanto a acidose pode causar a injura renal aguda quanto a injura renal aguda é perpetuada pela acidose. Então manejar esses distúrbios é uma coisa muito importante. Novamente assim voltando para o cadigo, o cadigo ele tem uns guidelines que é a população meio leiga. O cara acabou de se formar na medicina, não sabe o que fazer. O cadigo ele fala olha, no mínimo você vai ter que fazer isso. Se o paciente tem um risco mais ou menos alto de desenvolver uma injura renal aguda ou se ele já tem uma ira cadigo 1, o que necessariamente você vai ter que fazer? Descontinuar os agentes de afrotóxicos, manter ele o volêmico, adequado à perfusão de tessidual. Se o cara tiver grave, considerar monitorização hemodinâmica, monitorar creatina, cérica, diurese diariamente, evitar hiperglicemia, porque hiperglicemia causa desidratação e também causa estresse inflamatório e lesão renal e se possível evitar radiocontraste. se o cara desenvolve uma ira já cadigo 2, você vai considerar ajustar a dose de droga, principalmente de antibiótico. Eu vou falar isso mais para frente. Se o cara está em cadigo 2, é melhor já mandar ele para a UTI. Isso é muito ideal. A gente sabe que na prática a gente várias vezes acaba mandando o paciente para casa com a ira cadigo 2, mas na prática se estivesse no cílio, idealmente tem uma ira cadigo 2, considerar a UTI com outros marcadores. E aí se ele está em uma ira já cadigo 3, eu vou falar rapidamente em terapia de substituição renal. Mas se ele já está em uma ira mais avançada, possivelmente ele vai necessitar de terapia de substituição renal. E aí a gente vai evitar ao máximo utilizar catétris na região subclávea, porque a gente sabe que esses catétris causam estenose de tronco bracocefálico e acabam causando uma dificuldade de acesso vascular futuro para esse paciente. Então a ira cadigo 3 é mais grave, tem que estar na UTI, você tem que considerar que pode ser que em algum momento ele precise parar na diálise. Se for ganhar um catéter de diálise evite catéter na subclávea. Quais são as principais causas de ira que a gente tem em um tratamento específico? A principal causa de ira, como eu já tinha dito, é NTA. NTA não é um tratamento específico, você tem que fazer meio que um geralzão com o paciente, é tratar a sepsis, tratar o choque cardiogênico, tratar a hipoperfusão renal. Já essas outras causas que eu estou mostrando aqui, a de efeito tercial, aglomera no efeito rapidamente progressivo, rabdomiolis, síndrome de listo moral, a opção da via urinária, a tombose de veia ou de artéria renal, a síndrome hepatorrenal, elas têm um tratamento mais ou menos específico. Eu não vou falar de cada uma delas, eu até já dei uma aula de síndrome de listo moral, então eu já falei bastante, já cansei todo mundo de ouvir síndrome de listo moral. Cada uma tem um tratamento. Eu acho que a gente vai acabar, nas próximas temporadas do curso, eu acabo falando um pouco mais de algumas dessas causas. mas cada um tem um tratamento, você precisa diagnosticar, se você não diagnosticar, você não vai conseguir tratar, mas é fundamental, quanto antes você diagnosticar uma dessas causas, inserir esse tratamento específico. Uma coisa importante é evitar novas nevrotoxicidades, e uma coisa fundamental é o antifamatório. A gente vê, infelizmente, toda hora, a gente passa a visita em alguns hospitais que são mais largadões, e o cara está em ira, chama o anéfilo, e você vai lá ver, tem ieca, tem antifamatório, tem o kit completo de agressão renal. A gente fica, por um lado, até feliz, se você se sente útil, você fala, nossa, eu estou tentando, estou mudando alguma coisa aqui, eu estou tentando ajudar esse coitado, esse paciente, mas ao mesmo tempo fica puto. O cara sempre lembra de pedir anéfilo, mas não lembra de coisas tão básicas, então evitar ao máximo o antifamatório, se possível, evitar contraste iodado, mas lembrar que não é tão importante, e evitar ieca e bravo. E aí, agora eu vou falar um pouquinho mais com relação ao manejo volêmico. Primeira coisa assim, o manejo volêmico, quando a gente tem que pensar que esse paciente pode se beneficiar de uma hidratação, o racional é você perceber que esse paciente ele tem uma hipovolemia, principalmente uma hipovolemia arterial efetiva, então a volemia dele que é por volta de 5, 5 litros e meio, está reduzida, por estar reduzida, está perfundindo mal o rim, e aí você dar, corrigir essa hipovolemia, pode melhorar, restaurar a perfusão renal. Nem sempre o problema de perfusão renal está relacionado com hipovolemia, vou dar um exemplo clássico, tanto a hepatorenal quanto a insuficiência cardíaca congestiva, o choque cardiogênico, o paciente pode estar hipervolêmico e está hipoperfundindo o rim, e você não vai hidratar, se você hidratar, você vai acabar até piorando a situação, mas alguns pacientes, desenvolvedores, que chegam para a gente no processo de acordo, de fato, estão desidratados, e aí você corrigir essa desidratação, faz parte do manejo volêmico desse paciente e faz parte do tratamento da injúria renal aguda. A desidratação como causa da ira, ela até é relativamente comum no pronto-socorro. O cara, ele pode chegar desidratado no PS, mas assim, ele raramente chega desidratado na UTI. Ainda mais assim, hospital SUS, o cara que fica no hospital SUS e vai para a UTI, geralmente ele demora três, quatro dias na emergência ou no salão, sei lá, para ir de fato para a UTI. E aí, nesses três, quatro dias, é muito raro, o cara já não está com uma prescrição sorofisiológica, mil de oito em oito. É muito raro o paciente chegar na UTI desidratado. O mais comum é ele chegar a hipervolêmico. Você chamar néfro e o cara está recebendo mais hidratação e na verdade ele tinha que estar recebendo diurético. Então, assim, lembra, desidratação pode ser mais comum do PS e é rara na UTI. Mesmo assim, na UTI é muito comum você ver umas prescrições de hidratação venosa assim absurdas e várias vezes a gente vê o paciente está recebendo volume na UTI sendo que ele já estava recebendo volume no PS já está hipervolêmico há vários dias porque ele está oligúrico. Na verdade, ele está oligúrico porque ele está com uma ira que já é uma ira mais avançada, já é provavelmente cádigo 2 ou 3 e não é por hipovolemia. Você está dando volume e você só está piorando ainda mais o prognóstico. Você está deixando ele ainda mais hipervolêmico. Então, só lembrar assim, nem toda oligúria quer dizer desidratação. Ele pode ter uma ira parinquimatosa sem ser de fato uma redução do volume intravascular efetivo. E aí, isso é uma coisa muito importante. Se você dá volume para um cara que já está hipervolêmico achando que isso não tem problema, com certeza tem problema. E a gente tem visto isso cada vez mais. Tem problema, são múltiplos problemas. Se o cara já está hipervolêmico e recebe mais hidratação, ele acaba indo parar todo esse volume no pulmão, piora a congestão pulmonar, faz SARA, piora a ventilação, dificulta mais tempo a ventilação mecânica, maior dificuldade de estublação, piora o prognóstico. Se ele tem lesão cerebral e está hipervolêmico, ele faz mais edema cerebral, piora o prognóstico neurológico. Se ele é cirrótico, se ele é acídico e recebe muito volume, ele piora ainda mais acídico, piora ainda mais o prognóstico. E o prognóstico renal piora também. Se o cara já está hipervolêmico, ele já tem um aumento da pressão venosa central, você dá mais volume, você aumenta ainda mais a PVC, essa pressão venosa central acaba sendo transmitida retrogradamente para a veia renal e essa pressão na veia renal acaba sendo transmitida pelos tubos até parar no glomérulo e é uma força contrária à taxa de filtração glomerular. Então, você dá volume no cara que está hipervolêmico, achando que vai melhorar o rim, muitas vezes você vai piorar. O cara já estava oligúrico e hipervolêmico, você dá mais volume e ele fica ainda mais oligúrico e aí vira uma cascata. Então, muitas vezes o cara tendo hipervolêmico você tem um efeito contrário ao esperado. Além disso, a hidratação venosa exagerada tem vários outros efeitos maléficos. Você dá um volume muito aumentado, eu já tinha dito antes, você dificulta a dosagem da creatinina, você acaba diagnosticando a ira mais tardiamente, você acaba hemodiluindo esse paciente e aí hemodilui o fator de coagulação, hemodilui plaqueta, causa anemia, acaba tendo coagulopatia. Você acaba aumentando o consumo energético renal. Então, você acaba fazendo esse rim e funciona mais, se ele já está hipóxico-isquêmico e acaba aumentando a demanda celular energética dele, ele morre mais. Então, ele piora ainda mais o prognóstico renal. Várias vezes esses pacientes, eles estão por estarem chocados, eles estão com o sistema adrenérgico hiperativado, com o sistema renina e gtc adosteronal superativado e aí você dá volume e dá sal, consequentemente, acaba retenindo ainda mais líquido. Então, o cara vai ficando cada vez mais hipervolêmico. E lembrar, assim, que várias vezes o paciente na sepse, ele nem está com uma hipovolemia efetiva. O problema dele é que ele está todo vasoplégico, pela inflamação dele sistêmica, ele está meio que com esse volume circular dele todo distribuído para a periferia. Então, ele está todo vasodilatado, ele não está hipovolemico, ele pode estar hipervolêmico, só que está o volume, na verdade, numa circulação esplânquica que não devia estar. Então, o problema, às vezes, não é a hipovolemia, é onde é que esse volume está sendo distribuído. Beleza, se mesmo assim a gente quiser hidratar o paciente, você realmente tem certeza, você já fez uma avaliação volêmica adequada, fez as maneiras que a gente tem para avaliar a volemia que nem sempre são fáceis no PS e você acha que esse paciente vai se beneficiar da hidratação, como é que a gente vai hidratar, como é que a gente vai repor. O primeiro spoiler, a forma que a gente vai repor é pouco importante, a gente acha que tem vários trabalhos, eu vou comentar vários desses trabalhos, comparou a albumina com outros colóides, com cristaloide, e aí comparou alguns tipos de cristaloide, seja sorofisiológico, ringer lactato, plasma light, assim, na prática, para o teu paciente individualmente, a forma que você vai corrigir essa hipovolemia é pouco importante, o problema é que a hidratação provavelmente é a medida mais feita em todo paciente que está internado, o cara interno já ganha um sorofisiológico, então, assim, do ponto de vista populacional, você saber qual que é a melhor forma de fazer a correção da hipovolemia é importante, porque como você vai tratar muito paciente, você vai acabar beneficiando um ou outro, mas individualmente faz pouquíssima diferença. Então a primeira dúvida é o que a gente tem que usar, se é colóide ou se é cristaloide, e essa dúvida começou mais ou menos a surgir em 2004, teve esse estudo do New England, que foi o estudo SAFE, que avaliou a albumina contra cristaloide na correção da hipovolemia nos pacientes em UTI. E a primeira coisa é que ele falhou, ele não conseguiu demonstrar que a albumina teve um benefício em termos de mortalidade comparando com a solução salina, com o soro fisiológico. Só que, infelizmente, nos pacientes sépticos, esse trabalho, ele tinha um N até que era grande, grande, ele mostrou assim uma sugestão de benefício. Então, a gente acabou ficando meio animado com a albumina. Por outro lado, os pacientes com trauma, principalmente TCE, mostrou uma sugestão de malefício. Você vê que todos eles pegaram o 1, então nenhum desses resultados foi estatisticamente relevante. Mas deu essa sugestão, a gente ficou meio encanado. Será que a albumina vale a pena? E aí, assim, do ponto de vista renal, a primeira coisa é que não vale, com certeza. Você vê que não teve um P significativo, foi um P de 0,41, mas que o paciente que fez uso de albumina já alisou mais, precisou de alisar por mais tempo. Então, do ponto de vista renal, a albumina provavelmente não vale a pena. Talvez o séptico, mas, sei lá, vamos ver mais artigos. E aí, teve esse trabalho em 2014 também do New England, foi o Albus, teve outros no caminho entre 2004 e 2014, mas esse é um trabalho bem grande, que também tentou avaliar cristalóide mais albumina contra só cristalóide e mostrou que não teve diferença também, que isso foi só em pacientes sépticos. Então, esse grupo que talvez se beneficiasse mais da albumina, a gente viu que na verdade não teve benefício, um trabalho que foi bem grande, foi bem feito esse Albus e não teve benefício. Aí passou-se mais um pouquinho do tempo e, na verdade, não passou tempo não, foi um ano antes, eu botei a ordem errada, faz parte, falha nossa. 2013, teve esse crystal do JAMA, que tentou avaliar também cristalóide contra colóide, só em pacientes de UTI e também não teve diferença de mortalidade, os dois tiveram mortalidades bem parecidas e o principal, assim, novamente, esses pacientes, eles não tiveram benefício do ponto de vista renal, então ele não teve necessidade menor de terapia de substituição, desenvolveu menos ira. Então, foi dando uma desanimada. A albumina está totalmente descartada? Não está totalmente descartada, é uma medicação que ela é cara, não está disponível toda hora, a gente precisa mandar uma carta para um gerente técnico, é uma dificuldade conseguir a albumina, mas ela ainda tem algumas funções. A principal função da albumina é no paciente hepatopata, e é principalmente no tratamento da síndrome hepatorenal, no paciente que você realmente considera que está desidratado, e principalmente na prevenção da síndrome hepatorenal. Eu não vou falar muito, porque já falei bastante, e a aula vai ficar muito extensa, mas a principal maneira é para prevenir no tratamento da PBE, então se for uma PBE, a gente dá aquela dose de albumina primeiro no terceiro dia, na prevenção do paciente que vai fazer uma paracentese de grande monta, ou na prevenção do paciente que vai fazer uma paracentese e já tem uma injúria renal aguda. Então, esses pacientes, a albumina está mais ou menos estabelecida. Eu acabei de botar esse slide porque ele acabou de sair, eu não lembro se foi quarta passada ou se foi na outra, mas faz provavelmente 10 dias que saiu esse trabalho, na verdade saiu uma dupla de trabalhos bem legais no New England essa semana retrasada. Uma foi para avaliar até ele precisa no tratamento da hepatorenal, eu acho que vale a pena todo mundo ler, e outra foi, na verdade, esse aí de só infundir a albumina nos pacientes irróticos que estavam internados em pacientes tanto em UTI quanto em enfermaria no Reino Unido. E aí ele, assim, até achei que foi um trabalho meio burro, assim, né? Ele avaliou, assim, de uma maneira meio empírica. O cara é cirrótico, ele estava internado por qualquer motivo. Se ele tinha uma albumina sérica menor do que 3, ele ficou dando albumina 20% até manter uma albuminemia maior do que 3,5. Independente do motivo que ele estava internado, independente se ele estava em ira ou não, a principal causa de internação era a abstinência alcoólica, né? Então, até um paciente meio parecido com o nosso, assim. E aí ele viu, na verdade, que não tem diferença de injúria renal aguda que corrigiu a hipoalbuminemia sem ter um critério muito bem estabelecido, assim. Então, novamente, quando a gente usa a albumina, a gente usa na prevenção, no tratamento da PBE ou na pós-paracentese de grande monta. Nesses casos, a albumina está bem estabelecida. No resto, provavelmente não. Provavelmente ela não faz nem mal nem bem. Ou se faz, ela faz mais mal do que bem. E aí, até está meio errado essa ordem, né? Mas lembrar, assim, os colóides, a gente tem vários colóides. Tem as gelatinas, tem os starches, tem a albumina. E aí, uma coisa que a gente está bem estabelecida é que se você for optar, mesmo assim, quiser gastar seu dinheiro, botar para dar um colóide, o que você não deve usar são os outros colóides que não a albumina. Se você for usar o colóide, que seja a albumina. Porque esses outros starches, eles com certeza matam muito mais. Então, tem esses dois trabalhos que são bem grandes, que é o 6S e o Chest, que também são do New England, que mostraram que esses outros colóides, eles matam muito. Eles causam inflamação, faz mais ira, faz mais coagulopatia, infecta mais. Então, se for usar algum colóide, que seja a albumina. Mas, na minha opinião, só tem que usar a albumina naquelas situações que eu já falei. Então, mais ou menos, para bater o martelo, se for querer hidratar, menos que seja hepatopata naquelas situações, é cristalóide. É mais barato, muito mais disponível. A menos que você queira gastar muita grana. E aí, com relação a qual forma do cristalóide, a gente foi evoluindo ao longo dos últimos 50, 70 anos para tentar ver qual que é o melhor cristalóide. Como é uma medida que é muito comum, do ponto de vista populacional, se você conseguir utilizar um cristalóide que seja melhor para todo mundo, você vai acabar beneficiando um paciente ou outro. E aí, com certeza, um cristalóide que não é o melhor é o soro fisiológico. A gente sabe que o soro fisiológico tem uma concentração de cloro muito elevada. Vou mostrar mais para frente uma tabelinha. Então, a gente já sabe que o soro fisiológico infelizmente mata mais. E demorou bastante para a gente conseguir provar isso, porque realmente o benefício é bem limítrofe. Você precisa de um N muito grande para poder de fato demonstrar que tem benefício. Então, você precisou de vários trabalhos, trabalhos muito grandes em ambientes de UTI, em ambientes de internação, pós-operatório. E aí, só com Ns gigantescos e com meta-análises que a gente conseguiu de fato ver que o soro fisiológico é maléfico. Então, assim, uma maneira bem rápida e depois vocês podem tirar uma foto. Isso aí também é bem fácil achar em qualquer página do Google. O soro fisiológico ele é muito hipernatrêmico e ele é muito hiperclorêmico. Nossa natrêmia normal é por volta de 140, nossa clorêmia é por volta de 105 a 110 e o fisiológico tem 154, tanto de sódio quanto de cloro. Ele tem uma osmolaridade muito aumentada. A osmolaridade plasmática normal é por volta de 280 a 285. O soro fisiológico tem 310. Então, ele é muito hiperosmolar. Eu tinha dito rápido sobre o contraste e o dado principalmente hiperosmolar ele causa muita nefrotoxicidade e o soro fisiológico ele é hiperosmolar em relação ao plasma. Então, isso a hiperosmolaridade resulta em lesão renal. Então, muito melhor do que o próprio soro fisiológico é o Ringer lactato. Ele tem uma natrêmia de 130, é mais perto de 140 do que 154. Ele tem um cloreto normal, 109. Então, é bem parecido com o cloro que a gente tem no nosso plasma. E melhor do que o Ringer lactato é o próprio plasma light. Tem 140 de sódio e o cloreto de 98. Um medo que a gente tinha no passado é que tanto o plasma light quanto o Ringer lactato tem potássio. Isso é uma coisa que a gente ficava muito preocupado na injúria renal aguda. Eu vou mostrar mais pra frente que é um risco que a gente não precisa temer. A gente sabe que na verdade o soro fisiológico como forma de hidratação de reposição volêmica apesar de não ter nada de potássio ele tem um risco maior de causar hipercalemia do que o próprio Ringer lactato que tem 4 de potássio. E eu vou comentar mais pra frente por quê. Então, assim, só pra vocês terem uma noção. Essas comparações entre os diferentes cristalóides seja soro fisiológico Ringer simples Ringer lactato plasma light ela vem assim desde 2004 e ele tem assim N trabalhos e tem trabalho chinês tem trabalho europeu tem trabalho americano tem meta-análise é uma coisa que é super complexa se eu for querer dar uma aula acho que seria uma aula só sobre isso então eu não vou comentar todos esses mas eu vou comentar algumas coisas uma coisa bem eu sou nefrologista que a gente tem bem estabelecida com relação ao risco do soro fisiológico é nos pacientes em transplante renal o paciente que vai receber um transplante renal ele acaba recebendo no perioperatório um volume muito grande a gente quer fazer o cara sair urinando ele várias vezes acaba perdendo muito volume durante a cirurgia você acaba frequentemente hidratando ele muito durante o perioperatório e principalmente quando é um transplante doador vivo o paciente ele sai urinando muito da cirurgia quando é um doador falecido frequentemente ele não sai urinando ele sai geralmente anúrico ele pode desenvolver uma coisa que a gente chama de DGF que é um paciente que demora até semanas às vezes até meses para recuperar a função renal já se o paciente ele recebe um rim de doador vivo ou seja era um rim normal é muito comum o paciente sair da cirurgia urinando muito fazendo uma poliúria mesmo e aí você vai acabar sempre querendo hidratar ele para evitar uma desidratação esse paciente recebe um rim um enxerto ele meio que recebe um rim que não está acostumado com aquele organismo às vezes o paciente está hipervolêmico mas às vezes ele estava euvolêmico ele tem um rim que não está ele está denervado ele não está com um sistema simpático bem desenvolvido então ele vai acabar urinando mais do que ele precisa e para você evitar a desidratação e desenvolver uma ira no paciente que acabou de receber um rim transplantado você acaba hidratando ele demais e aí a gente comparou a hidratação com soro fisiológico contra riegelactato e aí uma coisa bem curiosa a gente imagina se o soro fisiológico tem nada de potássio e o ringer tem muito potássio o normal é que o potássio fosse ficar maior no ringer lactato o que a gente viu com esses pacientes em pós-transplante renal é que na verdade a hipercalemia é maior no paciente recebe soro fisiológico do que no ringer lactato esse é um outro trabalho comparando tanto paciente soro fisiológico versus ringer lactato no pós-operatório de transplante renal tanto a calemia quanto o débito urinário pós-transplante e aí foi visto isso em um período de 24 horas período de 4 horas após o transplante e o paciente que recebeu o ringer lactato ele urinou muito mais sugerindo que ele é menos nefrotóxico ele urina melhor ele faz menos hipercalemia e qual que é o principal problema então desses pacientes que recebem grandes volumes de soro fisiológico é principalmente o cloreto eu não vou explicar muito do ponto de vista fisiológico porque é uma coisa meio chata mas o paciente que recebe uma carga muito grande de cloreto ele desenvolve uma acidose metabólica a gente tem um negócio que é o CID o strong ion difference se você recebe uma dose muito grande de cloreto que é um ânion você vai precisar reduzir um outro ânion para manter o balanço de eletroneutralidade com os cátions o ânion que a gente reduz é o bicarbonato a gente tem os cátions principalmente sódio potássio os ânions principalmente albumina cloreto bicarbonato se você dá muito cloreto você reduz o bicarbonato você desenvolve a acidose metabólica e aí tem que lembrar que a acidose metabólica é um potente indutor de hipercalemia o paciente que faz acidose uma maneira de ele tentar esconder essa acidose corrigir essa acidose é pegar o H+, e jogar para dentro da célula e para jogar o H+, para dentro da célula você precisa tirar um cátion dentro da célula que foi o potássio então beleza o próximo passo aí foi esse trabalho smart saiu do New England de 2018 ele tentou comparar então o soro fisiológico com o Ringer lactato ou com o plasma light para um trabalho bem grande mais de 15 mil pacientes e o principal end point era o ponto de vista renal mesmo desenvolvimento de ira e desenvolvimento de diálise e uma coisa importante assim que ele viu já de cara é que o cara que recebeu muito soro fisiológico fez uma hipercalemia muito importante e fez uma acidose muito importante então você dá soro fisiológico com certeza desenvolve acidose metabólica hiperclorêmica e aí isso acabou mostrando que o paciente que recebeu mais soro fisiológico principalmente quanto maior for o volume mais hipercalemia mais acidose metabólica mais injúria renal aguda mais gravidade mais necessidade de diálise mais mortalidade com um P significativo o NNT desculpa ele é muito pequeno como eu tinha dito antes individualmente provavelmente você não vai beneficiar o paciente você precisa de 94 pacientes tratados com hiperlactatol ao invés de soro fisiológico para ter um benefício mas se você hidratar todo mundo alguma hora você vai acabar beneficiando alguém então é importante você escolher o melhor cristalóide então só mostrando assim o principal benefício do soro fisiológico foi realmente do ponto de vista renal principalmente os pacientes que desenvolviam injúria renal aguda por outros motivos se ele recebeu soro fisiológico essa era mais grave o cara morria mais e aí esse benefício de ter utilizado ringer lactato ou plasma light ele é maior quanto maior for a hidratação se o cara recebeu um litro provavelmente não vai fazer muita diferença agora se o cara recebeu estava em insetoacidose x recebeu 5 10 15 litros quanto maior o volume maior vai ser o benefício de ter feito uso de um cristalóide balanceado eu acho que com relação aos tipos de cristalóide eu acho que o que eu tinha para falar é isso só para finalizar a hidratação ela tem que ser avaliada de uma maneira sempre dinâmica o cara chegou no pronto-socorro está provavelmente desidratado você vai primeiro fazer uma terapia de resgate você vai hidratar o cara para manter ele euvolêmico aí beleza o cara é grave foi parar na UTI foi parar na UTI está entubado está com droga vasoativa ele está ali sem conseguir se alimentar direito você vai precisar manter ele euvolêmico e várias vezes para manter ele euvolêmico você vai precisar manter uma hidratação contínua às vezes não às vezes sim às vezes o cara está com débito na área aumentada está com dreno de tórax vai fazer uma cirurgia grande que você abriu a cavidade perdeu muito líquido então você vai precisar dar uma maneira de otimizar essa hidratação e estabilizar essa hidratação e aí passou o tempo o cara saiu da droga vasoativa estubou está recuperando da sepsis já está no pós-operatório mais tardio toda aquela hidratação que você deu em excesso que causou edema cerebral acite edema pulmonar lesão renal você vai ter que começar a tirar essa hidratação e aí faz essa essa última etapa que é o descalonamento você começar a tirar essa hipervolemia então lembrar por último que hidratação o soro fisiológico o rindo-lactato o albumina os estados são drogas todos eles tem efeitos adversos tem efeito cerebral tem efeito intestinal tem efeito pulmonar tem efeito renal eu acho que o que eu tinha para falar de de reposição volêmica era isso a próxima coisa que eu quero falar eu vou mostrar na verdade o alvo da pressão arterial um trabalho bem interessante esse eu não lembro se foi aliás 2014 não é tão novo mas também não é tão antigo ele comparou em pacientes principalmente em choque séptico em UTI valores de pressão arterial mais altos ou mais baixos e ele tentou avaliar como é que é a mortalidade desses pacientes para manter o valor de pressão arterial mais alto ou mais baixo ele lançava a mão principalmente de droga vasoativa principalmente de noradrenalina o alvo mais alto ele mandava mais droga para dentro e o alvo mais baixo menos droga e aí ele comparou então a pressão entre 65 e 70 que é o que a gente considera mínimo com 80 e 85 foi um trabalho realmente grande em UTIs na França a mortalidade em 28 dias era um endpoint primário e o principal resultado é que não teve diferença de mortalidade o P de 0,57 mas uma coisa importante é que o paciente que se manteve com droga vasoativa mais alta para manter uma pressão arterial mais alta desenvolveu mais arritmia principalmente mais FA é uma coisa meio óbvia você está dando mais adrenérgico você vai desenvolver mais arritmia principalmente FA agora do ponto de vista renal porque eu estou querendo mostrar isso para vocês é que eles viram que principalmente nos pacientes que eram cronicamente hipertensos antes de terem entrado na UTI o grupo que foi mantido a uma pressão arterial mais alta teve menos injura renal aguda isso é uma coisa importante uma coisa que a gente vê na prática e é relevante do ponto de vista terapêutico o cara que é hipertenso ele está acostumado cronicamente a precisar de pressões arteriais mais altas para manter a perfusão renal e às vezes ele pode ter tido um choque e ter caído a pressão arterial para um valor que para a gente que não tem hipertensão poderia ser normal mas que para ele não é normal então para ele às vezes 12 por 8 se a pressão dele era 220 por 180 para ele é hipotenso e aí vai perfundir mal o rim então no grupo de pacientes que é cronicamente hipertenso talvez manter uma pressão arterial mais alta tenha benefício do ponto de vista renal beleza estou meio que terminando aí eu acho que só tem mais diurético e correção de doses de antibiótico então vou acelerar porque já são quase 9 horas daqui a pouco tem bem amigos e o diurético o que a gente pensa quando a gente dá diurético o diurético você vai pensar se você está aí considerando que o paciente está hipervolêmico eu já falei bastante exaustivamente que a hipervolemia é maléfica é de uma pulmonar de uma cerebral etc então se você tiver uma forma pouco invasiva de corrigir a hipervolemia provavelmente você pode causar um benefício nesses pacientes antigamente a gente imaginava que dar diurético para toda a ira era benéfico porque a gente considerava que dar diurético inibir alguns tubulos renais era uma forma de você reduzir o gasto energético renal então tinha vários trabalhos no passado que tinha ratinho que dava diurético a torto e direito para achar que você gasta menos energia que tem menos prevenção de ira tem menos gasto energético e isso foi visto que não tem benefício você usar diurético a torto e direito não tem benefício então atualmente o que a gente faz a gente só vai utilizar o diurético no paciente que você considerar que está de fato hipervolêmico para trazer ele para a euvolemia se o cara está desidratado você quer tornar ele euvolemico você vai expandir se ele está hipervolêmico você quer eliminar esse excesso de líquido você pode dar diurético você pode idealizar então é uma ferramenta importante no manejo volêmico tem vários trabalhos que tentam avaliar se dá diurético ou não teve redução de mortalidade teve redução de gravidade e assim basicamente o que a gente tem visto nesses últimos trabalhos nesses últimos 20 anos é que dar diurético não reduziu mortalidade isso é fato a gente não conseguiu infelizmente mostrar que dar diurético reduziu mortalidade contrariamente tem até alguns trabalhos que aumentaram a mortalidade porque se você der diurético para todo mundo pode ser que você acabe dando diurético para o paciente que está desidratado você vai piorar ainda mais a desidratação é um risco baixo mas às vezes dar diurético pode desenvolver nefriti intersticial então é outra causa de piorar a injúria renal aguda então várias vezes você vai piorar o prognóstico do paciente se você der para todo mundo então tem alguns trabalhos que mostraram até aumento da mortalidade redução da mortalidade nenhum mostrou agora uma coisa que conseguiu mostrar dar diurético é que você consegue atuar de fato na volemia se o cara está numa ira seja para de 1, 2 ou 3 e você der diurético você aumenta um pouquinho o débito urinário você consegue dar uma manejada no balanço hídrico se você conseguir fazer isso de uma maneira de deixar o paciente mais euvolêmico possível mal não faz uma outra coisa que a gente tinha dúvida é com relação principalmente o paciente que está em ira cardigo 2 cardigo 3 que vai precisar de uma dose mais alta de diurético era se tinha realmente um risco de desenvolver outros efeitos adversos e um efeito adverso que a gente tinha muito medo era a perda de audição uma coisa meio clássica a gente ouve isso desde o internato dose alta de lasigas perde audição basicamente é um efeito muito pouco importante tem alguns trabalhos que mostram que tem benefício que tem de fato esse risco quando você usa doses assim 2 gramas de furosemida por dia na prática se você utilizar doses que não são bizarramente altas não tem um risco importante então basicamente a furosemida do ponto de vista de efeitos adversos não é relevante agora uma coisa que a gente realmente não viu é redução de mortalidade pelo contrário se você usar para todo mundo e você usar para o paciente desidratado você pode aumentar a mortalidade e uma coisa assim que a gente tem visto também cada vez mais mas é uma coisa meio subjetiva é que você ficar dando diurético e acabar por conta disso postergando a indicação da diálise ah não eu acho que os caras responder vamos ficar dando diurético aí o potássio vai subindo o cara vai ficando urêmico o cara vai para 200 300 400 você ficar postergando nisso uma terapia de substituição renal você tem fé que o diurético vai ser benéfico aí você também com certeza acaba aumentando a mortalidade então a gente viu com certeza aumenta o débito urinário ela consegue atuar no balanço hídrico mas não reduziu mortalidade para finalizar se for utilizar o diurético o que tem a maior potência diurética são os diuréticos de alça a gente várias vezes no paciente principalmente no paciente cardiopata a gente acaba acrescentando outros diuréticos então mesmo tendo um clínico menor que 30 você pode entrar com o tiazídico você pode entrar com o inibidor de alosterona mas assim se for utilizar um diurético só é o inibidor de alça porque ele é o que tem a maior potência diurética e tem menos efeitos adversos também beleza eu não vou nem falar muito da dopamina no passado a gente achava que podia ter benefício saber que a dose dopa da dopamina aumenta a perfusão renal então no passado a gente utilizava bastante a dopamina do peritransplante renal para manter a perfusão renal mas com o passar do tempo a gente foi vendo que a dopamina do paciente crítico em injúria renal aguda não aumenta a perfusão glomerular então assim cada vez mais a gente viu que da dopamina aumenta a arritmia causa vasoconstrição efeitos adversos e não proteger o rim então não tem diferença de mortalidade não é benéfico da dopamina bicarbonato também vou mais para citar esse trabalho que é bem importante dar bicarbonato ou não na injúria renal aguda é uma coisa mega controversa a gente às vezes vai na UTI e o intensivista não quer dar o nef quer dar ou às vezes o intensivista quer dar e o nef não quer dar é uma celeuma uma coisa que é bem discutível na prática a gente sabe que se o cara tem uma dose metabólica grave isso é ameaçador a vida a acidose metabólica cursa com hipercalemia o cara pode parar por hipercalemia o cara tem acidose metabólica ele tem disfunção cardíaca pode piorar o choque cardiogênico isso mata o cara tem acidose metabólica ele tem uma redução da efetividade assim das catecolaminas então se o cara está chocado e você está dando droga valativa o cara está mega acidótico muito provavelmente está funcionando menos isso por conta da acidose metabólica então assim a gente sabe que a acidose metabólica mata mas dar bicarbonato nem sempre necessariamente vai melhorar o prognóstico desses pacientes porque o próprio bicarbonato também causa efeitos adversos então assim na prática ainda tem uma certa controvérsia quais são os principais benefícios já falei disfunção miocárica vasodilatação redução da ação das drogas vasoativas agora tem os malefícios quais são os principais malefícios o primeiro que no Brasil que a gente tem que é o bicarbonato de 8,4% ele é muito hipertônico ele tem uma uma osmolaridade que corresponde a gente para dar um exemplo o soro que a gente utiliza para tratar a hiponatremia é o soro soro fisiológico a 3% é o sódio a 3% não é o soro fisiológico desculpa é o sódio a 3% a osmolaridade do bicarbonato corresponderia a uma solução de sódio a 9% então tipo ele é muito hipertônico ele causa muita hiperosmolaridade quando você dá o bicarbonato no paciente que está acidótico você gera o H+, que o paciente tem com o bicarbonato acaba gerando CO2 esse CO2 acaba passando para dentro da célula e isso causa acidose intracelular além disso esse CO2 você está gerando se o paciente é DPOC está no tubado asmático principalmente se é DPOC ele piora ainda mais a hipercapnia então ele é outra piora respiratória ele pode induzir hipocalcemia por um mecanismo é relacionado com a albumina então assim dar bicarbonato pode piorar por um lado melhorar por outro por isso que a gente não faz para todo mundo a gente tinha uma mega dúvida e aí eu resolvi falar de bicarbonato só para citar esse trabalho esse trabalho eu não lembro se foi 2018 ou se foi 2017 saiu no JAMA também é francês 389 pacientes 26 UTIs ele comparou dar bicarbonato não era o bicarbonato que a gente tinha aqui é um bicarbonato que é o de 4,2% ele é menos concentrado como alvo de manter um pH maior que 7,30 nos pacientes que estavam em choque ou ventilação mecânica internados na UTI principalmente pacientes sépticos alguns tinham ira outros não tinham a maioria estava ou com droga vazativa ou com ventilação mecânica então era paciente de UTI e o critério de inclusão era se tinha um bicarbonato ou menor que 20 ou um pH menor que 7,20 então eram acidoses relativamente graves e o alvo era manter um pH maior que 7,30 e aí o que ele avaliou ele avaliou mortalidade infelizmente foi negativo ele não matou menos só que por você corrigir a acidose e provavelmente também atuar na hipercalemia corrigir uma parte da hipercalemia esses pacientes que receberam bicarbonato desenvolveram menos injúria renal aguda e dos pacientes que acabaram recebendo bicarbonato desenvolveram menos injúria renal aguda e precisaram menos de hemodiálise tiveram uma menor mortalidade então comparando todos os grupos se o cara não recebeu bicarbonato e dializou esses pacientes morreram muito mais o paciente que recebeu bicarbonato e não dializou morreu muito menos então teve um benefício clínico relevante se você causa menos ira e o cara que não dializa claramente morre menos então atualmente o paciente que está com acidose pH menor que 7,20 BIC menor que 20 se for um paciente grave o cara que está entubado que está com droga vasoativa é melhor dar bicarbonato o bicarbonato que a gente tem não é o ideal que é o mais concentrado uma forma que a gente tem de compensar isso é fazer a solução bicarbonatada então só para mostrar teve um sem diferença de mortalidade com relação a mortalidade mas teve menos ira cardíaco 2 e 3 isso foi clinicamente relevante teve um P significativo mortalidade não teve teve um P de 0,09 mas menos ira cardíaco 2 e 3 então foi um P de 0,002 beleza para fechar já são quase 9 horas vou falar bem rapidinho de correção de doses de antibiótico isso é uma coisa que é mega controverso e tem pouca literatura também isso é uma coisa que até me angustia porque é uma coisa que a gente faz toda hora a principal causa de ira é sepse o cara que desenvolve ira está tratando com antibiótico você precisa decidir isso diariamente se você vai corrigir a dose do antibiótico ou não e apesar de ser uma coisa extremamente comum tem pouca literatura esse é um artigo grande do Cadigo que é meio que um guide line para nortear um pouquinho como é que a gente vai pesar a correção de doses de antibiótico ou não na verdade infelizmente esses grandes trabalhos não são definitivos ninguém dá um norte preciso tem que corrigir ou não tem que corrigir e eu fico meio angustiado eu acho que nas primeiras 48 horas não tem necessidade de fato você corrigir a dose porque o cara acaba morrendo inicialmente primeiro nessa primeira fase que ele está mega inflamadão da sepse o cara fazendo febre leucocitose citocinas ele acaba morrendo da sepse então nessa primeira fase é melhor você garantir que você está tratando a infecção da maneira adequada e depois você pensa no rim já a partir de 48 72 horas você já deu uma dose mínima de antibiótico talvez você continuar dando doses altas de antibióticos nefrotóxicos aí a partir daí dessa segunda fase pode ser maléfico o primeiro problema da correção de antibiótico pela função renal é que a gente não sabe quanto que é a função renal eu acho que todo mundo aqui deve ter aquelas tabelinhas do celular para avaliar quanto que é a dose do antibiótico por determinado clínice tem o menor que 10 tem entre 10 e 30 maior que 30 só que o problema que o paciente em ira a gente não sabe quanto que ele tem se ele tem 10 se ele tem 20 se ele tem 30 aquelas formas que a gente tem de avaliar a taxa de filtração com base na creatinina com o Croft-Gout MDRD ECKDPI eles são uma maneira de avaliar o paciente é estável o cara que é renal crônico está no ambulatório ele tem uma creatinina que ontem era 1,5 hoje é 1,5 amanhã vai ser 1,5 semana que vem vai ser 1,5 o paciente que está na UTI e hoje a creatinina é 1,5 amanhã é 3 outro dia é 7 eu não sei quanto que é você vai usar o 1,5 você vai usar o 3 você vai usar o 7 você não consegue avaliar de uma maneira precisa quanto que é a taxa de filtração com o glomerular então as formas que a gente utiliza elas são totalmente erradas no paciente que é grave no paciente que é grave outro problema importante é que ele está todo hipervolêmico está todo expandido está tipo com 3, 5, 7, 10 litros de volume aumentado então você acaba diluindo a creatinina você acaba precisando dar antibiótico para tratar um volume maior de distribuição da droga então o paciente em ira é bem importante você ter esses conceitos você não sabe nem quanto que é a taxa de filtração glomerular nem quanto que é o volume de distribuição da droga aí além disso a gente tem agora os pacientes que estão em terapia de substituição renal e cada terapia de substituição renal tem um clínice de determinada droga tem drogas que tem um clínice alto tem drogas que tem um clínice baixo tem terapia de substituição renal que tem um clínice alto tem terapia de substituição com clínice baixo aquelas tabelinhas que a gente usa muito do up to date o paciente está em diálise qual que é a dose a dose é 15 miligramas por quilo pós-diálise isso aí foi calculado com base em estudos que são hiper antigos assim do século passado atualmente a gente tem formas de terapia de substituição renal que utilizam fluxo de sangue mais alto fluxo de dialisato mais alto filtros com poros maiores então o clínice é muito maior então assim basicamente está tudo bagunçado a gente nunca sabe o que fazer corrigir a dose é sempre com base em formas inadequadas e com cálculos que são super antigos então o que a gente faz na prática assim a minha opinião 48 horas da dose full o antibiótico que é nefrotóxico se possível evite se possível dose o antibiótico e aí tem alguns antibióticos que a gente consegue dosar vamos comer silen a gente consegue anfo a gente consegue tem vários outros que a gente consegue não vou lembrar agora todos que a gente consegue dosar e aí uma coisa importante que eu vejo infelizmente várias vezes assim evitar antibióticos que são proscritos tem alguns antibióticos e o clássico é o cefepime que você jamais deve usar no paciente que é renal crônico estágio 4,5 ou iracardigo 3 então se possível usa outro não precisa usar o cefepime usar o tasocin já pula direto para o carboapenêmico evite de fato o cefepime em todos os pacientes que estão com iras graves e para finalizar tem que avaliar qual que é o perfil da droga se ela é lipofílica ou se ela é hidrofílica lembrar que se é droga hidrofílica que é principalmente os beta-lactâmicos as cefalosporinas e os carboapenêmicos se o paciente é grave está em UTI está recebendo hidratação venosa e o volume de distribuição da droga aumentou provavelmente mesmo estando em ira a dose inicial vai ter que ser de 25% a 50% maior para você compensar esse volume de distribuição maior beleza para fechar então na verdade eu não vou nem falar de timing de início de diálise porque primeiro que eu já falei demais segundo que é uma outra aula específica eu até acho que é um tema que a gente vai ter que falar em algum momento no curso porque é um tema bem importante mas eu só queria apresentar esses 3 artigos que são 3 artigos bem importantes para todo mundo que está na R1 na R2 para quem curtinéfro que são os artigos que saíram de 2015 para cá que tentaram começar a avaliar atualmente o timing da diálise e infelizmente eles deram algumas mostraram algumas evidências mas deram alguma confundida então para quem tem interesse no tema esses 3 estudos o AQQ o ELAIN e o START são fundamentais a gente lê eu não vou falar nada de terapia de substituição renal hoje porque a aula já está bem extensa mas lembrar esses 3 artigos são necessários para todo mundo que vai prestar uma prova de residência todo mundo que está atuando ali no paciente crítico com injúria renal aguda resumindo em um slide eu acho que eu falei bastante coisa mas está tudo aí atualmente o diagnóstico é com base no cadigo é ureia creatinida não é a melhor coisa que tem não é a melhor coisa possível mas é o que a gente tem para hoje nem toda a oligúria é deletéria e a gente nem sabe quanto que é a oligúria se é 400ml ou se é mais do que isso o teste da furosemida para os pacientes euvolêmicos ou hipervolêmicos é uma forma de avaliar o prognóstico nem tudo é NTA tem que lembrar que pode ser tanto uma ira pré-renal renal ou pós-renal e as iras renais tem túbulo tem TX tem o glomero tem o vaso nem sempre precisa dar volume só vai dar volume no cara que está desidratado qual volume dá melhor dar cristalóide porque é mais barato e aí qual cristalóide provavelmente cristalóides balanceados evitar ao máximo o soro fisiológico dopamina não serve para nada diurético se você quiser manejar o volume do paciente hipervolêmico pode ser benéfico por reduzir a hipervolemia mas você não pode dar para o paciente que está desidratado e você não pode ficar forçando dar diurético e atrasando o início da diálise porque aí você com certeza mata mais bicarbonato mais ou menos recente a partir daquele estudo do JAMA tem benefício principalmente se você conseguir prevenir injúria renal aguda porque desenvolve menos acidose e menos hipercalemia função renal para avaliar a dose do antibiótico ainda é uma confusão eu prefiro dar dose full 48 horas e aí a partir daí se possível usar o antibiótico menos nefrotóxico se possível dosar o nível cérico novamente aí queria agradecer cada aula que eu dou meu time acumula mais alguns troféus se tudo der certo ano que vem a gente vai continuar assim aí então queria agradecer novamente aí estou aberto para tirar dúvidas maravilha Saretão realmente a hegemonia do rubro negro carioca esse ano não foi tão grande assim então a gente dividiu aí as honras com vocês mas o título mais importante é de vocês obviamente libertadores da América com aquele gostinho de que é do mais excelente uma excelente revisão um pouco longa mas o legal é que ela está gravada então é uma revisão bastante ampla para nós que não fazemos as especialidades e para os residentes então isso que eu acho que é o mais legal e estou abrindo aí para perguntas dos colegas não né porque aqui nós temos amigos não temos colegas dos amigos então bom que o Igor está na plateia e ele pode ter uma ajuda porque é um dos maiores especialistas em juros na aguda de São Paulo do Brasil é uma honra entre outras coisas que a gente não vai querer citar aqui mas entre outras coisas não é nada disso antes só um adendo assim né o seu time o troféu do Palmeiras é o troféu joinha é isso que eu tenho para dizer e eu queria assim né a aula do Sareta pesadíssima né irretocável sabe tudo eu queria só falar uma coisa eu sou muito fã do Sareta acho que ele espetacular a aula do cara eu queria dizer assim ele foi ele foi sempre o meu R+, né e ele foi preceptor quando eu era residente de nefrologia e ele fala uma informação que até hoje eu falo para os residentes e é um clássico na residência de Nefron onde eu ainda trabalho que ele diz o seguinte isso é isso é uma informação salve engano e o Sareta pode me desmentir aqui que o Sareta inventou que muito mais importante assim do que um a foto né da ira da injúria renal aguda é o filme né a evolução da injúria renal aguda né e eu sei que isso parece parece um lugar comum assim mas é muito você tem que avaliar como que o paciente está holisticamente de maneira geral né droga vasoativa exame laboratorial parâmetro ventilatório hemodinâmica e como ele estava hoje como ele está como ele estava ontem e como que está sendo a evolução desse paciente é muito mais importante que a foto ó o paciente está com 0,5 micrograma quilo minuto de nora com uma creatinina de 4 tudo bem mas ontem ele estava com quanto com 1 micrograma quilo minuto se está em melhora né se o débito urinário está abrindo eu acho assim essa essa imagem que ele conta eu eu pra mim é uma coisa muito importante e no serviço onde eu ainda trabalho eu falo isso sempre e é assim você pegar assim a pessoa que mais mexe com ira do serviço ela usa essa frase do Marcelo né eu sou um fã assim quanto mais um espetáculo assim parabéns para a aula nossa talvez uma das maiores aulas que eu assisti só que muito pesada né muita informação eu aprendi muito parabéns obrigado cara é eu acho que até exagerei muito trabalho né um tema que a gente gosta e acaba perdendo a noção do tempo aí né essa frase cara eu acho que eu inventei mesmo mas eu não tenho certeza posso ter ouvido aí e comecei a replicar né é uma frase importante mesmo né o prognóstico é fundamental e a gente tem que basear na evolução né o que mais incomoda quando a gente chega na UTI e não sei se o Toba tá aí né e chama a gente ó tem que dializar a gente lógico às vezes tem realmente que dializar mas a gente gostaria de ter sido chamado às vezes três dias antes pra saber se já não tinha que ter dializado ontem ou se não vai poder dializar amanhã tentar diagnosticar mais precoce manejar mais precoce e a evolução é fundamental né então a gente passa a visita lá no trenzão da Nefro é um folhão assim né é uma coisa que até tinha que dar um jeito de trazer pra sentar a casa é um folhão assim bizarro tipo é uma folha realmente gigantesca e se avalia às vezes a evolução da creatina do potássio da ureia do débito urinário da droga vazativa do antibiótico nos últimos 20 30 dias e se só vai decidir com base nessas várias informações é chegar lá e ver o cara tá com a creatina de 20 e ela tá indicando diálise pode não ser né às vezes o cara tá com uma ira pós-renal e você passou uma sonda e reverteu ou então é o que o Igor falou tá com uma creatina de 10 agora mas ontem era 13 e o cara tava com uma droga vazativa altíssima agora voltou a urinar a creatina tá caindo provavelmente não vai indicar então é fundamental assim a gente fazer esse acompanhamento mais precoce e evolutivo ele valeu aí pelas palavras ele sabe que a recíproca é verdadeira eu sou teu fã aí aprendo muito contigo aí às vezes coisa ruim né mas tá bom forte abraço e você sabe uma outra informação que eu tirei assim como muito importante e cara eu como plantonista de final de semana eu acho que todo mundo né no no pronto-socorro da Santa Casa vê isso é que cara se a torneira tá fechada o paciente já tá internado há algum tempo vão fazer um sorinho pra abrir diurese geralmente não é isso viu com raríssimas exceções o paciente está hipovolêmico é muito raro eu eu não sei assim se eu tô sendo chato ou não mas se eu tô sendo nefrologistão xarope mas nunca é pré-renal num paciente que tá internado há mais de 72 horas com raríssimas exceções cara isso é um fato eu acho que eu acho que 12 horas já né 72 não acho que 12 horas o cara chegou ele já recebeu um voluminho acho que daria desculpa interromper Sareta eu queria primeiro eu parabenizar pela aula de verdade muito boa cara é muito boa acompanhei a aula inteira e tá só cheguei um pouquinho atrasado ali mas tava no meu celular agora peguei o da Lígia como de costume só pra poder usar a internet dela que é melhor mas cara parabéns pela aula mesmo muito boa cara a aula é sua né pai não cara acho que deve ter uns 10 slides meus só e o resto você conseguiu colocar mais 500 slides parabéns mas eu ia fazer algum comentário sério eu acabei esquecendo falando 12 horas então exato exatamente isso tem muitas coisas em doente crítico acho que medicina no geral acho que em todas as áreas de todas as especialidades que a gente tiver aqui a gente vai ter algum exemplo de algum dogma que a gente tem de coisa que a gente segue e segue e depois de muitos anos a gente percebe que talvez fez besteira então hoje em dia a gente é muito chega a ser até chita no balanço negativo mas é porque durante muito tempo era obrigado a positivar os pacientes e e uma das coisas que talvez isso a gente derrisada de alguns anos daqui pra frente é bolos de fluido a gente discute muito dá fluido não dá fluido que tipo de fluido mas será que a gente fazer 30 ml quilo em bolos num paciente que está vasoplético com extravasamento microvascular isso faz sentido? talvez não então cada vez mais a gente vê que tem menos evidência pra gente fazer bolos de fluido então será que um paciente que já recebeu uma coisa que a gente nem sabe se precisa tanto pensando em sepsis claro pensando nas outras causas então por isso que eu acho que eu não tenho certeza disso mas eu acho que talvez até mais precoce do que essas 72 horas que o Igor falou a gente já tem passado do ponto do volume minha opinião assim é que o consenso é pra quem não tem bom senso se você chegar e tratar todo paciente que chega a séptico com 30 ml aquilo é muita burrice tem um cara que estava em casa há uma semana desidratado séptico febril de arreico tem um cara que acabou de chegar sei lá começou o processo tem 12 horas então você usar o mesmo tratamento pra todos os pacientes provavelmente sempre vai estar quer dizer muitas vezes vai estar errado eu acho que esses consensos aí são pra e isso é uma coisa que a gente parte disso assumindo como verdade é claro que a gente não vai achar diferença estatística em alguns trabalhos por exemplo coloide versus cristaloide ah não tem diferença mas será que a gente tem que dar cristaloide pra todo mundo e tanto cristaloide pode ser que não algum grau com certeza tem que dar mas será que tudo isso então a gente vai criando os próprios trabalhos você colocou trabalhos muito legais mas a gente vai tem alguns trabalhos que partem de um pressuposto que a gente assume como verdadeiro que a gente nem provou ainda então é difícil a gente comprovar algumas coisas mesmo isso é uma coisa isso é uma coisa que a Nef infelizmente tem uma coisa que ela tá atrás da cardio é isso é a única coisa tem muito menos evidência na Nef isso é uma coisa que eu tenho inveja na cardio os caras sabem que puta a S vai compro tanto mortalidade tanto prazo grego nossa dá até uma preguiça de ouvir tanto trabalho já a Nef a gente não sabe muita coisa infelizmente a gente ainda tá patinando em algumas evidências e a gente tem desenvolvido nos últimos anos mas ainda tá um pouco atrás difícil mesmo faz parte não é só nisso que vocês estão atrás na parte de terapêutica também vocês estão só engatinhando mas tudo bem o importante é que a especialidade tá crescendo eu que tenho um pouquinho mais de tempo de pronto-socorro de vocês acho que a gente sempre faz pouco volume na fase aguda e muito volume na fase crônica então na fase aguda a gente passa aquele acessinho periférico que fica gotejando gota por gota e aí o paciente dobra o braço não faz nada de volume aí vai ah não vai passar o acesso aí o acesso consegue passar meia-noite o paciente chegou às quatro da tarde aí passa o acesso só que ainda não liberou o acesso aí vai vir o raio-x que vai chegar às seis horas da manhã vai fazer o raio-x pra liberar e o paciente você vai ver que ele em doze horas eu acho que em doze horas talvez seja muito ele recebeu muito volume se você pegar um gel com 20 e fazer volume pra valer como a gente fez na sexta-feira passada num paciente com certa situação diabética que chegou com seis e oito de PH e três de BIC aí eu pedi pro pro pessoal da enfermagem pegar dois acessos de 20 a gente fez volume pra valer aí eu passei o acesso com a R1 e a gente já liberou o acesso da pós-passagem a passagem lisa tudo mais e o paciente recebeu então o paciente em quatro, cinco horas tava hidratado mas isso não é a regra né no nosso pronto-socorro a regra é aquele acessozinho 22 que o sorinho fica pingando e o paciente dobra o braço não recebe e passa o acesso na madrugada e o raio-x vem às seis horas da manhã e aí só libera o acesso às sete da manhã então isso é o problema então acho que a gente faz muito pouco volume na fase aguda e depois a gente vem sempre perguntar se deixa 500 de 6 em 6 mil de 8 em 8 mil de de 6 em 6 e a minha resposta é sempre a mesma paciente da emergência a gente não deixa soro de horário a gente reavalia o doente e faz as alíquotas de soro que a gente que a gente julga necessário mas eu acho que hidratação na fase aguda do pronto-socorro talvez seja um dos principais desafios aí Sara e acho que tem doenças e doenças também né a cetocidose acho que é um exemplo que não tem jeito tem que abrir a torneira mesmo né diferente da gente tratar uma pneumonia numa vozinha né e acho que talvez por isso que é difícil a gente também mostrar benefício nesses estudos como por exemplo o SMART que o Sarita mostrou que junta todo mundo né a própria diferença entre ringer e fisiológico ela parece mais evidente nesses pacientes que você usa mais né cada vez mais a gente tem mais evidência para usar menos fisiológico em cetocidose por exemplo usar mais ringer porque talvez nesses a gente comece a ter a aparecer acidos metabólicas aparecer outras coisas que a gente não vê quando dá menos volume perfeito Moçada pelo adiantar da hora vou encerrar por aqui Saritão obrigado pela apresentação o seu certificado já me enviei está aí para você botar aí no seu currículo látis e lembrar que em breve a gente faz o upload da aula e aí a próxima aula ou semana que vem ou daqui 15 dias eu vou checar ainda passo para vocês abraço a todos boa noite despede aí Saritão fogo na bomba aí abraço e aí um